Muitas vezes, ambientalista, pra ser ambientalista não é bom Tá vendo aí? Tem nada aqui dentro Aqui é o seguinte Tá vendo o nizinho vazio? Ó Como vocês estão vendo aqui, ó Tá? Aí, ó Aqui, ó Eu pudei essa aivinha aqui Eu pudei essa aiva Quando eu tava cortando embaixo Pra derrubar essa gaia aqui, ó Essa gaia aqui, ó Aí deparei com esse ninho de passarinho aqui, ó Deparei com esse ninho de passarinho aqui, ó O que acontece? Eu peguei Tava com dois ou três filhotinhos Dois ou três filhotinhos Aí eu tava Eu tava olhando lá Hoje Na cozinha lá Na minha cozinha lá Lá de fora Dois passarinhos novinhos Já voando, né? E a mãe tratando o bico E a mãe tratando o bico Pegando a banana Ele voou, né? E eu protegi o bichão o máximo O máximo Pra Enquanto Falei Enquanto Não voar Eu não vou cortar Agora eu cortei Lá em cima Tá aqui Aí, a gaia Aí, ó Aí, ó E aí, ó